Senhoras e senhores, Rainbow Six Siege Operation... Esqueci de novo. Gente, Void Edge, Ed Void... Gente, é o terceiro vídeo, eu acabei de ler, eu fui o paus dos dois vídeos que eu fiz e eu já esqueci completamente. Já estamos de Ana, vou jogar de RX200, MK11, granadinha frag, obviamente, e segue o baile. Não necessariamente eu vou pegar só os personagens novos, talvez eu libere pro resto da equipe pegar eles, se eu não tomar TK, né, que é uma parada que pode acontecer também no TTS. Mas vamos aí, segue o baile. Se vocês gostarem da gameplay, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e comentar. E se vocês quiserem muito, eu posso fazer MD10 aqui no TTS. Mas comenta rápido, porque eu preciso ver esses comentários, porque daqui a pouco o TTS morre e o pessoal volta pro servidor normal. Lá que, inclusive, estou fazendo lives no Facebook, jogando ranked, porque pelo menos eu acho que talvez essa temporada a gente consiga chegar solo no Platina, o que vai ser um orgulho pessoal. Honestamente, chegar solo no Platina vai ser bem interessante. Eu vou aproveitar que tá carregando a partida e eu vou procurar aqui, porque eu... Void Edge, não é tão difícil. Puxa, tô... Mano, mano, Void Edge, Operation Void Edge. Vambora. Tá aqui na segunda tela, literalmente, aqui eu abro o OBS, né, pra gravar. Segue o baile, estamos jogando no mapa novo, beleza. Oregonzinho. Mapa novo não, né, Oregon. Hum, olha que interessante. Eu não tinha necessariamente visto essa entrada. Olha que eu vi, mas eu não precisei. É foda, é foda, velho. Eu vejo os bagunhos e não vejo, tá ligado? Tudo bem, vambora. Deixa eu ver como é que estamos aqui de times. Ok. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida aqui. Estou levemente preocupado, porque... TTS, filho, não tem divisão de nível. Quando você vê, você tá jogando com os cara... Os cara da NIP aí do outro lado. Mas tudo bem. Não porque os meninos tão voltando dentro do Canadá, né? Quando eu tô gravando esse vídeo. Mas enfim, vocês entenderam. Ok, logo de cara aqui um Mose. E eu já perdi meu drone. Eu acho que eu vi um Oryx ali. Vim, inclusive marquei ele. É embaixo da missão. Cara, eu de muito tempo ia ter nascido obras. Porque eu já podia soltar meu clone e garantir uma entradinha, né? Beleza. Eu quero descer, né? Então vamos dar a volta. Espero que o pessoal jogue na moralzinha. A gente tá com um ping legal. Obviamente, por ser TTS, podemos ter problemas na partida. Então caso você veja algum problema, por favor, não me xingue. E nem o Ubisoft, porque é exatamente um servidor de teste. Pra você... O pessoal sempre pergunta. Ah, como eu faço pra jogar? Eu tô no Playstation. Eu tô no Xbox. Como eu faço pra jogar na minha plataforma? Então, TTS é só... PC, tá? Já vou soltar o clonezinho aqui. Vamos fazer... Ah, entre com o clonezinho, certo? Vou abrir aqui, ó. O maluquinho ali tá mirado, cravado. Abri... Ai, que vacilo. Deixei essa portinha aqui. Eu não sabia que ela tava fechada agora. Tudo bem. Fazer a aberturinha. Beleza. Meu clone vai de novo lá. Isso é bem interessante. Pra cá nada tá limpo. Tá limpo. Ai, caceta! Eu tava jogando a granada, tentei puxar a faca, não deu tempo, mano. Ai, o problema dessa arma é só a falta de munição, velho. Eu ainda não tô sabendo lidar, mano. A arma é boa, mas ela tem pouquíssima munição. Se você quiser ver os detalhes sobre a Yana e o Oryx, eu fiz dois vídeos já sobre isso. Estão aí na playlist do Rainbow Six. São os dois vídeos do Rainbow Six antes desse, tá? Eu vou forçar um pouco mais a área de obras. Só que agora eu vou fazer a troca de... Mano, eu vim aqui tranquilamente e peguei o personagem. Eu vou fazer a troca por essa mira aqui. Cara, eu preciso puxar arma um pouco mais rápido. Eu vou demorar muito pra me acostumar com a RX, velho. Apesar dela ter mais dano, a taxa de tiros dela ser um pouco menor. O problema é a capacidade de tiros, velho. Não que 31 balas faça... São 10 balas, velho. Agora eu teria matado esse maluco, tá ligado? Porque eu não ia precisar, tipo, me concentrar em dar facada, manja. É complicado. Mas agora eu gostei muito da abertura de campo dela, né? Então você joga... O cara que atirar no seu clone, ele vai ter que se mover, sabe? Isso é bem interessante. O drone já tá aqui perto, porque também teve essa mudança. Agora o drone fica perto de onde você escolheu o primeiro respawn. O primeiro spawn, né? O primeiro aparecimento. E a gente vai tentar dronar aqui por baixo e ver se o Bomb vai repetir o lugar. Seria interessante que sim. Se não repetir, eu mudo o spawn, velho. O da hora é que ela tem, querendo ou não, dois drones e um drone infinito, né? Tudo bem que é um drone que você não consegue posicionar, as pessoas não conseguem ver. Mas você consegue com a Yana aí fazer um reconhecimento de ambiente rapidinho e bem efetivo, né? Imagino que seja em cima, pelo barulho que eu tô ouvindo aqui. Então vamos tentar subir. Eu, na verdade, talvez até precisasse mudar de spawn. Não, talvez não. Talvez role. Vamos ver. Eu não quero trocar de drone. E agora tem isso também. O drone continua mesmo começando a rodada. A ligação está aberta ali do sótão. Eu marquei o negócio. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Os caras vão rushar, vão trollar mesmo. Mas a gente quer ver realmente a partida. Como que a partida fica com os dois novos operadores, né? Isso é interessante. Então vamos embora. Vou dar aquela... Subi dela por aqui. Ótimo. Fatiei. Beleza. Ali tá fechado, mas aqui está aberto. Então um baita cuidado por aqui. Vou me deitar. Não pode jogar o negócio deitado, ok? Agora eu fiz de propósito mesmo. Queria provocar para ele perder a atenção de onde o meu time estava indo. Ah, meu Deus. Vim pro lado errado, mano. Bem melhor, velho. Já teria acabado a minha munição, né? Ah, mentira que eu tomei. Boa, mas ganhamos. Beleza. Foi interessante. Vocês viram já que a jogadinha aí foi legal. E agora testar o Oryx na defesa. Esse eu estou bem ansioso para testar também. Espero que eu consiga. Porque eu quero muito testar a arma nova dele. É interessante ver também como que o pessoal vai se comportar. Agora a Nock tem granada no ataque. Tem várias diferencinhas que a gente tem que ficar de olho, né? Não basta aí só sair clicando. Holografiquinha. Tamo com a composição de armas dele. Que eu falei no meu vídeo. Que eu considerei a melhor, né? Se você não viu o vídeo de Oryx, vai lá também. Que você vai ver outra composição de armas. Com escopeta e uma arma... Uma pistola com mais balas, né? E mais precisão. Mas eu acho que essa composição fica legal para o Oryx. Eu acho que vai encaixar bem. Vamos ver como é que vai ser melhor essa rodada. 4x5, tudo bem. A pessoa do meu time sair não influencia tanto. Porque pelo menos a gente testa o boneco. E na próxima eu libero o Oryx. Ou vamos ver. Se eu conseguir fazer um bom round, eu libero o Oryx para o meu time. Porque exatamente eu quero ver o impacto que o Oryx vai ter em campo. Entendeu? Não necessariamente sendo controlado por mim. Vamos embora. Beleza. A região aqui está ok. A gente tem um bombe B e bombe A. Ok. Aí a gente precisa abrir uma ligação aqui. Eu poderia fazer essa ligação no corpo, né? Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer a ligação aqui de maneira mais básica. Já fui avistado. Ok. Não tem problema. Vamos fechar por aqui. Cara, uma coisa que eu tenho que lembrar desse boneco é... Eu não posso... Quebrar a parede... Para depois eu atirar. Se você quebra a parede, você fica lento. Você fica stunado. Você não puxa a arma. Isso aqui é o... Mano, o mindset desse boneco tem que estar... 100% alinhado com o seu estilo de jogo. Entendeu? É legal o negócio de quebrar a parede e tal. Mas, mano, tem que tomar um cuidado do cacete. Para você não se ferrar com isso. Outra coisa que eu tenho que ter em mente também. É que minha arma é muito boa. Hum, nossa. Essa saída aqui também, hein? Outra coisa interessante é isso aqui. Isso é muito legal, né? Engraçado que os nicks estão muito cara de nicks gringo, né? Tá. Doomies. Joe Brando. No Star. Wazag. Hunties. Olha. Time to flank them. A bomb has been located by Op 4. Talvez eu não precise desse laser na MP5, né? Isso é uma parada que eu vou ter que ficar de olho. We're last operator standing. Beleza. Cara, foi um round interessante. Vou tentar fazer mais um. Eu quero muito. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uns bons usos, né? Essa parada de pular os sapões é bem interessante. Ele é um personagem com o físico diferenciadaço. Mano, tá sendo uma boa partida para a gente ver realmente aí o impacto deles. Eu tô jogando bem cauteloso, né? Mas agora eu vou tentar fazer um round meio ruchadão de Orix e ver o que acontece. Tentar dar uma avançada meio maluca nos caras, sabe? Tentar pegar um negócio de costas e tal. Porque eu imagino que, na verdade, o posicionamento do Orix na partida deve ser... Apesar dele ter um fator de rotação muito forte, né? Principalmente por causa dessa quebra. Mas ele tem um... Acho que o fator de recuo dele talvez seja até mais interessante do que o elemento de quebrar a parede em cima do cara, sabe? Ele tem um counter muito legal para escudos, né? Então ele talvez seja um recurso bom para se guardar. Porque se os caras virem com aquela entradinha de começar a empurrar com o Montagne, você dá uma no peito do maluco vai ser... Ah, mano. Ah, que difícil, que difícil, que difícil, que difícil, que difícil, meus amiguitos, meus amiguitos. Deixa eu ver quem que a gente consegue assistir aqui. Acontece, TTS, eu peguei os bonecos, era óbvio, né, que ia acontecer, mas tudo bem. Ah, difícil. Ah, ele foi... Meu Deus. Não vou nem relatar nada, não. Deixar quieto. É... TTS, né? Foda-se. Mas vamos ver o que vai acontecer. Às vezes eu conseguir acompanhar uma entrada legal do... Da Iana. Desculpem por isso, guys. É... Faz parte, né? Um dia é da caça, outro dia é do... Do trouxa. Foi porque peguei o operador. Faz parte. Vamos ver. Temos um 3x4. Queria muito ver as trocações. Mano, eu queria muito pegar o beijo da Iana funcionando, velho. O Nostar tava circulando, se lascou. Tomou um H aí no pé. Pode ser a Iana ali em cima. Uma Ashe daí de baixo. Oxi, a ideia. O cara que me matou, quitou. Jäger vai ser muito necessário, velho. Tem muita gente com frag grenade agora. Último operador sobrando. Morreu pra Ashe ali. O Hantes, então, está de Ashe. Não vi de onde veio, mas foi o Hantes ainda. A Ashe brilhou e a gente não teve participação da Iana, o que é curioso, né? É bem curioso mesmo, assim. Mas vamos embora. Vamos ver o que mais está acontecendo. Bom, lavanderia, defesa. Acho que dá pra jogar mais uma linha de Oryx. Tentar fazer aquilo que eu falei pra vocês. Ser agressivo, abrir umas janelinhas. Tentar acampar. Se for jogar TTS, nesse dia, saiba que essas coisas que acontecem é normal no TTS, sabe? Tipo, os caras ficam dando TK a troca de nada e tal. É complicado. Mas tem a Rankage do TTS, né? Interessante jogar a Rankage do TTS porque o pessoal leva um pouquinho mais a sério. E dá pra ver exatamente o impacto que eles vão ter a princípio. Foda quando bane os personagens novos, né? Mas as mudanças do jogo já ficam interessantes de serem avaliadas. Eu vou quebrar e vou fechar essa parede. Essa parede é aquela saída ali de trás. O que é um buraco legal pro Thermite agora. Se abrir isso aqui de Thermite ou de... Maverick é bem interessante, hein, mano? O pessoal já mandou aquela aberturinha clássica aqui, que é importante. Acabou reforços. Essa parede aqui eu devia ter fechado, ok. Mas vambora, segue o baile. Colocar uns aramitos por aqui. 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 Cara, isso foi bem legal. Você viu o jibre que eu dei nos caras, porque eu consegui quebrar uma parede rápida, né? Mano, isso foi muito legal. Essa foi muito legal. Isso aqui é o Oryx, irmão. Foi muito do caralho. Foi muito do caralho. Eu demorei muito pra me recuperar. Se o cara fosse um pouco mais rápido, eu tava lascado. Mas isso foi muito legal, certo? E ele não usou o clone dele. Mano, interessante. Partida interessante. Foi do caralho essa jogada de Oryx. Sério. Sério. Consegui usar o Oryx, mano, eu acho de uma maneira interessante. O que você achou? Deixa o seu like, comenta. É nóis. Vou ver se eu consigo jogar mais e testar mais. Um beijo e tchau.